Vamos lá, furto em residência no bairro Alto. Não para essa onda de furtos, né? Segundo o Consimboletim de ocorrência, o furto foi percebido por volta das 7 horas da manhã nesta quarta-feira, ontem, portanto, lá no bairro Alto. A vítima, um comerciante de 37 anos, disse que notou seu Fiat Uno aberto e sentiu a falta de uma furadeira, uma parafusadeira, uma lixadeira, uma caixa de ferramentas diversas e um soprador térmico. A ocorrência foi atendida pelo Cabo Lobo e pela soldado Jéssica e deverá ser investigado pela Polícia Civil. Tá difícil, né? Tá difícil.